A gente tá no ginásio Newton de Faria, aqui em Anápolis, né? E o professor Danilo Trombeiro, olha só como ele tá de bermuda aqui, bem tranquilo. Eu morrendo de frio, até fugindo dos links aí, por causa do frio, e ele tá aqui bem tranquilo. Mas olha, tem dica boa pra você que tá em casa, que é idoso, que é do grupo de risco, e que quer se exercitar, porque já se exercitava mesmo, ou então quer começar agora, porque sabe que precisa nessa época, é bom até pra melhorar a imunidade, melhorar a sua saúde. O Danilo vai explicar aqui pra gente, ele é professor de educação física. Danilo, bom dia, obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral Manhã. Queria que você mostrasse, olha só, gente, que legal. Danilo, trouxe alguns exemplos aqui de coisas que você vai ter em casa, certamente, né? Um cabo de vassoura, uma cadeira, e tem duas garrafinhas de água aqui, Danilo. Quantos ml elas têm, mais ou menos, essas aqui? 500, 500 ml. 500 ml, que já dá um peso legal, né? Sim. E o que a gente pode fazer pra essas pessoas do grupo de risco? Então, primeiramente, bom dia. A intenção nossa é justamente a gente se movimentar, se exercitar em casa com segurança nesse tempo de pandemia. Então, principalmente pro grupo da terceira idade, que tem essa necessidade, né, de tá fazendo a manutenção da sua saúde. E o corpo, ele foi feito pra se movimentar, né? Então, nós precisamos promover esse tipo de atividade, principalmente pros idosos. Então, a gente trouxe aqui alguns elementos que a gente vai encontrar em casa mesmo, que nós não... não vai ser, por exemplo, desculpa pra gente não treinar, né? Pro idoso não treinar em casa. Por exemplo, Danilo, o que é que você pode mostrar aí pra gente? Nós temos... a gente... de dica que a gente daria pro pessoal, pra gente dividir em duas partes. São exercícios de mobilidade, né, que são mobilidades articulares, que é importante principalmente pro idoso. E depois, alguns exercícios de resistência, que vão promover uma adaptação muscular desse idoso, né? Então, por onde a gente começa aí? Isso. A gente começaria com exercícios de mobilidade articular, fazendo movimentos pra estimular a musculatura da panturrilha e mobilidade de tornozelo. Apoiados numa cadeira mesmo, ou no encosto do sofá da sua própria casa, a gente pode passar pra mobilidade de quadril, com a perna e com a outra perna. Depois, a gente pode passar pra exercícios de mobilidade de ombro, eu posso fazer sentado, ou propriamente em pé, não tem problema. Mobilidade de ombro, eu posso utilizar uma toalha pra eu poder fazer o auxílio. Vou fazer movimentos de extensão e flexão. Eu tensiono a toalha, tá? Pra poder fazer o exercício. Vou utilizar a mobilidade tanto do ombro quanto da coluna. Agora, eu estendo em cima e faço uma inclinação lateral. Sempre tendo cuidado aí com o próprio corpo, né, Manilo? Pra não causar uma lesão, por exemplo. Sim, mas os exercícios de mobilidade, eles não vão, não tem uma agressão. Não oferecem risco. Não, não vão oferecer risco, não. Lorena. Os exercícios que nós fizermos em pé, nós sempre vamos estar próximo de um apoio, justamente pra gente se desequilibrar, a gente não ter esse problema. O Cláudio tá fazendo, o Cláudio Silveira, tá no estúdio fazendo os exercícios. Será que o Cláudio é de grupo de risco, então? É idoso já, Cláudio? Eu acho que você consegue aí fazer uns exercícios mais fortes, viu, Cláudio? Pode passar, né? Pode passar, né? Pode passar, né? Que eu acompanho. Com o cabo de vassoura também? Sim. A gente pode ter a opção também de fazer exercícios de mobilidade do ombro, que a gente pode pegar na ponta, nas duas pontas do cabo, do rodo ou da vassoura, pra nós estimularmos essa mobilidade articular do ombro. Eu posso fazer lateral, posso fazer também frontal, como eu posso fazer um estímulo posterior também. Tudo estimulando a minha articulação do ombro. Lorena, como é que é aquele primeiro que ele fez? Os exercícios de mobilidade, os exercícios de resistência, seguindo uma linha de... Vou te interromper aqui, Danilo, porque a Mariana tá falando lá. Mariana, perdão, você falou qual que você queria ver? A gente tá tentando imitar aqui, até pro pessoal de casa também pegar uma cadeira aí e se aventurar a fazer também, porque a ideia é orientar os idosos, mas todo mundo pode fazer alguma coisa em casa, né? O primeiro que ele fez é segurando no... na parte de trás da cadeira, levantando o calcanhar, é isso? É o da panturrilha, né? Pois é. Isso é fácil. Isso, a Mariana tá falando pra você mostrar aquele primeiro que você fez. Segurando na cadeira, acho que é aquele que você levanta ali a panturrilha. Isso. Eu quero o difícil. Posso utilizar a cadeira como apoio. Então, a intenção é eu fazer uma dorsoflexão, uma flexão dorsal e retornar. Se eu tiver um degrauzinho em casa, eu vou fazer um exercício... É o mesmo exercício, só com um grau de dificuldade um pouco maior, porque além de eu fazer essa dorsoflexão, quando eu abaixo, eu ultrapasso o limite da minha articulação do tornozelo e faço uma flexão plantar, né? Uma dorsoflexão e uma flexão plantar. Agora, eu queria só que você mostrasse essa aí da garrafinha, que é algo muito importante pra gente que tá em casa, porque você pode utilizar como peso. Mostra esse pra gente, pra gente finalizar, Danilo. Eu quero te fazer outra pergunta daqui a pouquinho, mas mostra logo esse aí, por favor. Das garrafinhas, como eu falei pra vocês anteriormente, a gente pode fazer exercício com o peso do próprio corpo ou com alguma resistência externa, outra resistência externa. Então, das garrafinhas, eu posso trabalhar membros superiores, fazendo, trabalhando o bíceps, eu posso trabalhar segurando garrafinha, ou uma garrafa PET maior, se essa daqui já tiver um peso, já que não estiver oferecendo muita resistência, eu posso fazer parte posterior, que é a de tríceps, com as duas mãos, ou então unilateral também, com apenas uma das mãos. Muito fácil, adorei. Isso eu tô utilizando a garrafinha. Isso. A variação de exercício, eu posso fazer elevação lateral. Pro ombro também. Pros ombros. Fortalecimento. Esse é ótimo, faço sempre esse. Ou eu posso pegar a garrafinha aqui na frente. Agora, pra gente encerrar, Danilo, quando a gente fala em idoso, a gente fala muito em queda, às vezes, né? Dos riscos que podem acontecer. Você falou que esses exercícios aí são exercícios que não oferecem tanto risco. Mas na hora de se exercitar, pra evitar uma queda, o idoso tem que estar vestido aí, calçado com tênis também. Qual é a dica que você dá pra evitar que isso aconteça? É, de preferência. Não treinar, se for... Se não tiver um tênis em casa, é preferível que treine descalço. Que o pé não esteja molhado, uma superfície molhada, é preferível que treine descalço. Porque o chinelo, ele pode ocasionar de ele escorregar do pé e aquela tirinha pode gerar um desequilíbrio, um escorregão. Então, o ideal seria que o idoso treinasse de tênis ou um sapato, uma sapatilha que fosse... Que tivesse presa. Que não escorregasse. É, que não escorregasse, que tivesse realmente presa aos pés.